O tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, prestou um novo depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira. Desta vez, Cid foi questionado sobre o caso das joias sauditas. E o repórter Matheus Scavazzini está por dentro do tema, traz para a gente as atualizações ao vivo de Brasília. Boa noite, Matheus. Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. O depoimento havia sido remarcado porque ele estava previsto para o dia 3 de maio, no mesmo dia em que Cid foi preso durante a Operação Venire da Polícia Federal. Mauro Cid hoje prestou depoimento por videoconferência, já que segue preso no Batalhão da Polícia do Exército aqui em Brasília. Ele respondeu a todas as perguntas feitas pela Polícia Federal no inquérito que investiga a tentativa de Cid, principalmente, a tentativa de Cid liberar as joias doadas pelos sauditas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Cid contou que a tentativa de liberar as joias da Receita Federal dentro do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, aconteceu depois de um pedido do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que perguntou se era possível regularizar esses itens. Na semana passada, Cid e a esposa já tinham prestado depoimento também à Polícia Federal sobre outro inquérito que investiga a adulteração nos cartões de vacina. Dessa vez, é um outro inquérito que investiga, então, o que o governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, teria trazido joias doadas pelo governo saudita, por sauditas, aqui para o Brasil. E essas joias foram presas em dezembro de 2022 pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Então, houve aí uma tentativa, segundo o Mauro Cid, de retirar essas joias, de regularizar essas joias, a pedido do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Gustavo, Renata. Acerto, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. A Corregidoria da Câmara não conseguiu encontrar Deltan Dallagnol para notificar o deputado sobre a cassação. O órgão recebeu o processo de cassação do ex-procurador da Lava Jato na quinta-feira e tentou encontrar o parlamentar três vezes. Como Dallagnol não assinou o documento pessoalmente, a notificação será feita em publicação no Diário Oficial da Câmara. Depois disso, o deputado terá um prazo de cinco dias para apresentar a defesa para a Corregidoria. Após essa etapa, o órgão tem 15 dias para realizar um parecer sobre o caso.